E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais vídeo no Carlos Rebaixados Online Já deixa aquele like, Maroc, pra vocês compartilhar e se inscrever no nosso canal E da rapaziada também que está na descrição do vídeo, beleza? E hoje é o seguinte, mano, hoje então a gente vai dar um rolê com a Saveiro, mano Olha só como tá a nossa Saveiro aqui, G5, mano Essa aqui tá muito louca com as rodas da Maroc e tá muito rebaixada com o som de boche, mano Tem um pessoal também que tá com a Saveiro que a gente vai lá agora no estacionamento do shopping, beleza? Pra gente dar aquele rolêzinho monstro, vamos ver qual Saveiro que tá mais baixa E vamos ver também qual que vai andar mais, beleza? Então, bora lá, mano, bom que o shopping aqui, mano, é bem do lado, tá vendo? Vamos ver onde o nosso pessoal tá lá Ó, vamos virar agora aqui a direita, esquerda e direita de novo Ó lá onde o pessoal tá, ó, olha só, mano Ixi, mano, caramba, meu carro não quer entrar nem no estacionamento, mano Olha, véi, nossa, meu carro tá muito baixo, véi, cê é doido, véi Mas vamos ver aqui onde o pessoal tá, ó Vamos dar um salve aqui E aí, pessoal, beleza, mano? E aí, tranquilo? Oi, mano, essa vez de vocês tá louca, hein, mano? Deixa eu estacionar aqui Calma aí, deixa eu só desligar meu carro aqui E aí, pô, como é que cês tão? Tão tranquilo, beleza? De boa, de boa, e tu? Tranquilo, pô E aí, vamos dar aquele rolezinho da hora aí, de final de semana? Bora Bora Bora, bora Beleza, deixa eu só saber de vocês aqui Esse aqui tá da hora, hein, mano? Tipo o amarelo fosco, né? Ó, tô vendo aqui, ó, tá bem rebaixada também Ó, é só saber que o G4 também, com as rodas do Golf GTI Ó, o som de boche também, ó, tá um salveiro bem top também Cês gostam muito das pinturas foscas, né, mano? Bem legal, ó E aí, vamos dar uma olhada de lá na favela lá? Que que cê acha, mano? Bora Fazer um de lá Vamos no comboio, vamos no comboio Vamos no comboio Bora 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 Vamos lá, então, dar aquele rolezinho do monstro na favela O boco, a gente já pode até ligar o som se quiser, mano Não, vamos fazer o seguinte, então Calma aí, vamos dar aquele rolezinho do monstro lá Cadê? Quem vai primeiro? Vai lá, vai lá, que eu vou por último aqui Vamos seguir no bonde aqui, ó Vamos lá Eu vou atrás dessa velha aqui amarela Então vamos aqui seguir o pessoal aí, mano Vamos então direção mesmo à... A favela, mas eu tenho que tomar muito cuidado aqui Porque, mano, o carro tá extremamente baixo Os três estão, mano, baixos Olha só, mano, que da hora, velho Liga os milha aí, mano Dá essa velha azul Cadê? Liga os milha aí Já tá ligado já, mano Tá ligado Aí, ó Olha lá, o seu tá funcionando, não? Seu os milha, não? Eu? É O meu queimou Ixi, mano, já queimou, mano Caramba, velho Mas vamos lá, mano Vixe, essa velha tá lá na frente, lá Amarela Ó, e tamo aqui com o pessoal, ó Já vamos então seguindo ali direto já pra favela Pra não fazer aquele bailão monstro, mano Vamos ver como que vai ser, mano Eita, velho Cadê? Andando aqui bem de boa Ixi, tá... Ixi, velho Tá tendo um comando, mano Eita, velho E agora, mano? Vixe, tá tendo um comando, velho E agora, o que nós faz, mano? Nós passamos ou não? Passamos Olha, mano, e agora, velho? Dá o jeito Vixe, mano Vixe, mano Vai, vai, vai Vou por último, vou por último Calma, vixe, o outro já vai primeiro lá Vamos ver o que vai acontecer Eita, mano E agora, hein, velho? O que tá lá? Será que vai travar, velho? Vai pro bicho Vixe, velho Então passa aí Agora, olha o desafio só, mano Olha o desafio Primeiro é ser a saber Amarelo, mano Será que vai travar, velho? Ixi, velho Ixi, travou, mano Olha, passa Olha Olha lá Eita Vamos levar o carro devagar Ixi, mano Ixi, o carro do carro vai ser o primeiro a ser levado Olha lá, mano Caramba, deixa eu sair daqui Deixa eu dar uma olhada ali pra ver Vixe, travou de novo, mano Eita, mano Olha só o que chovendo lá Eita, vem agora, mano Será que o outro peso passa ali também, mano? Olha lá Tamo dando uma olhada ali, ó Vai dar trabalho pra me acertar Eita, mano E agora, hein? Olha, mano Passar pro nosso parceiro Perdeu lá, mano Perdeu, velho Caramba, mano Vixe, mano Lá tá só a saber o parceiro aqui Vamos ajudar o nosso parceiro aqui, mano Vamos ajudar o nosso parceiro aqui, ó Vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai pra ser, vai pra ser Vixe, mano Quatro pessoas pra empurrar o carro aqui, ó Acelera Acelera, filho Acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Eita, mano Caramba, velho Caramba, velho Eita, mais um foi queixado, hein? O primeiro, mano Opa, policial E, rapazão Você é o próximo, hein? Eu sou o próximo, senhor? Já, senhor? Não, senhor Eu sou o próximo da nossa Deixa a saber azul primeiro Deixa a saber azul primeiro Mas se prender, rapaz Será que vai travando o parceiro aqui, mano? Olha Ixi Travou também Ixi Acelera isso aí, rapaz Ixi Travou também Ei Então a gente tem os bichos Já abre aí Já abre aí Já abre aí Hoje o negócio tá tenso, hein, velho Chegou na hora certinho Já ajuda a empurrar aqui, ó Já ajuda a empurrar aqui, ó Calma aí Calma aí Vamos lá, vamos lá Calma aí, parceiro Calma aí Colocou a mão perto agora Vamos lá, vamos lá Vai, vai Empurra, empurra Galera Frita esse carro aí, cara Empurra, empurra, empurra Vai, vai, vai Aê, vai, vai Eita, nós Coisa aí, coisa aí De novo aqui, ó Vai, vai, vai Aê Ixi, mano Mais um, mais um foi embora Mais um, moleque Ixi, vai Olha, mano Caramba, mano E agora, veja Agora é o meu, hein Será que o meu vai passar Ou vai travar, mano Eita, mano Agora, agora que é Deixa, hein, mano Opa Calma aí Tá bom Vamos esperar o guincho aqui Pra ver se o meu vai Coisa ou não vai Já pra abrir o outro aqui Hã Hã Na situação seguinte Eu posso passar Como é que eu posso passar aqui, seu Ah, seu vai passar pela lampada, rapaz Ah, não, seu Deixa eu passar pela calçada, seu Libera nós Não, vai passar pela lampada, rapaz Então, beleza, beleza Vou passar aqui agora Ó, vamos ver se vai travar ou não Calma, vamos esperar o guincho ali Na hora que o guincho chegar E a gente vai ver, mano Caramba Será que o meu carro vai travar ou não vai Mano, olha só como o meu carro tá muito baixo, velho Ó, vamos ali aguardar pra ver Pode vir Tá bom Vamos lá Será que ele vai passar, velho Mano Eu acho que não vai, não Acho que ele vai travar Será que ele vai travar? Estou passando bem devagar Bem devagar, bem devagar Ah, não Vem, travou, mano Ah, não, seu Ah, não, seu Esse aí já vai, tá Esse aí já vai, tá Ah, não, seu Ixi, velho E agora, mano Cadê o guincho, velho? Ah, não, meu carro foi guinchado, velho Ah, olha lá o guincho Pino lá, ó Ah, não, não acredito, mano Já vai, já ajuda Eu vou te empurrar aqui, xixi Olha, velho Caramba, velho E agora, mano Vamos ver o pessoal vai ajudar nós ali, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver A gente vai fazer aqui, ó Calma aí Vamos ver Vamos ver aqui, xixi Olha lá os policiais empurrando lá Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai Frita pneu nessa bomba, velho Vai, 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 vai Empurra, empurra Empurra Empurrando Calma aí, calma aí Deixa eu ir pra trás Pera aí, pera aí Vai, vai, vai Empurra, empurra Vai, 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 vai Vixe, mano Nossa, vixe Enganchou, enganchou, travou Ah, mas que coisa, rapaz Opa, vixe, velho Agora foi Eita, mano Você não vai pra onde agora, senhor? Mas nós vai Não vai dar uma volta Nós já vai te deixar lá na delegacia E depois nós vai trazer o carro Vixe, velho Agora o negócio se doidou aí, mano Ih, velho Caramba, mano Você quer saber pra onde nós vamos? Hã? Nós vamos com uma passagem de ida E sem volta pro pátio Ah, não, senhor Mano, eu não acredito, velho O carro, todos os três travaram Mas também, mano Nossos carros estavam muito rebaixados Olha só nós sendo guinchados, mano E a VT vindo atrás ali Fazendo o acompanhamento Olha lá, ó Tá vendo, ó Mano, aqui não teve nem ideia, velho Antigamente o carro ia pro Detran Ia ser rapidão Agora logo pro pátio, velho Isso aqui Mano, não tem ideia, velho Aqui travou O guincho rebocou Já era, mano Não tem nem o que fazer, mano Olha lá, ó Olha lá, ó Cadê o senhor? Olha os carros aqui, mano Caramba, velho Olha lá, ó Todo mundo foi pro pátio mesmo, ó Vamos esperar ali e ver o que você vai falar agora Opa, seu O que você tá fazendo aqui, rapaz? O que você tá fazendo aqui? Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vamos ver, vamos ver Vai embora, cara Passando aqui, ó Já encosta aqui, ó Eu tô fazendo bonzinho Tá bom, seu Tá bom, seu Eita, mano Agora já era, velho Ó Os três, mano Os três saveiros louca pro pátio, mano Já era, velho E agora tem que ir lá no Detran Lá resolver os negócios tudo, velho Já era aqui, mano Vamos aí Vamos aí Vou te levar lá no Detran Leva uma letra lá, seu Eu tenho Eu tenho uma notícia atriz pra você Ah, é o quê? Hoje o Pátio acabou de subir o valor da diária do Pátio Tá R$120,00 Você é doido, seu Você é doido Você é doido Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vamos se equilibrar aqui, ó Epa Chuta Ganhei logo uma carona aqui, ó Ó lá, ó E agora que a gente vai resolver então nossos BO aqui agora, velho Lá no Detran Então, opa, calma, calma, senhor Calma, senhor É lá no Detran, senhor É no Detran, senhor É te levar na delega seca Só pra te dar um susto Ah, não, senhor Ah, não, senhor Vamos levar no Detran aqui Que eu resolvi tudo aqui agora Opa Vamos com calma Vamos com calma Aê Pelo menos isso, né, mano Já foi lá embora lá, tá vendo? Mano, agora então a gente vai tentar resolver então Pra tirar os nossos carros lá do Pátio do Detran Curtiram, acharam bacana? Então deixa aquele like, marrom Não precisa se compartilhar E se inscrever no canal E deixar nos comentários qual post vocês querem, beleza? Valeu, tamo junto É nóis